Utilizando a sua criatividade, qualquer ambiente pode se transformar com Direct Borrachas. É revestimento Premium 3D pra você. 2020, que tal mudar completamente o seu ambiente? Conta, Jéssica. É isso mesmo. Já pensou em mudar a sua sala, o seu quarto, o seu lavabo? Conosco você consegue isso. E no preço super acessível. Somente R$ 7,30 a peça. E eu já conto uma novidade, tá? Vem com a dupla face na peça inserida. É só tirar o lacre e fazer a fixação direto na parede em torno de duas horas. Muda o ambiente totalmente. Olha só, gente. É barato, é de fácil aplicação, não perde tempo. Eles enviam pra todo o Brasil. 940118924 é o WhatsApp. Acesse o Instagram. Lá tem todos os trabalhos que eles realizaram, obras, o portfólio, os produtos. Eu tenho certeza que você vai adorar. Arroba Direct Borrachas. Tem o site também. Isso, directborrachas.com.br. Ou você vem até o showroom, aqui você consegue ver os produtos de pertinho aonde. Rua Josefa Maria de Lima, número 174. E o Sol 2020 é sua casa renovada. E aí, olha só.